Bom dia a todos, olha pessoal, fenômeno do Agreste, Pernambuco Estamos no dia, hoje é nove Olha aqui pessoal, se não, sete né? Quanto foi seis, sete, 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 sábado, olha o fenômeno aqui O nosso Agreste Mas eu disse, não é voeira Aqui é a casa do meu irmão, aqui é a minha casa Olha aqui, coisa linda Olha que coisa linda pessoal Olha que coisa maravilhosa, já estou indo trabalhar Mas Sinal que mais tarde o sol vai ser um pouco meio quente Quase todo dia amanhece assim Esse é o fenômeno do Agreste de Pernambuco Olha que coisa linda As plantas Um abraço a todos, um bom dia, um bom final de semana Compartilhe nossos vídeos, se inscreve aí no canal Olha aqui pessoal Olha aqui pessoal Coisa linda, estou chegando já da minha mãe Do meu pai Se você gosta dos nossos conteúdos Se inscreve aí no nosso canal Minha mãe já amanheceu o dia, já vai no terreiro Cinco e meia da manhã Cinco e nove anos, mas na luta Olha aqui Coisa linda Veja mãe Vou encher o dia um nervo Eu vi, uma galinha, os galhos Galinha já comeram Milho Deixa eu terminar o vídeo aqui um minuto Não, olha Colocou o lixo aqui, foi? Pegar aí eles Olha o açude Olha como está Eita, que coisa linda Comecei o dia Uma visão dessa Olha que lindo Estamos no meio de setembro Já é sete De dois mil e vinte e três Cinco e cinquenta da manhã Minha mãe já está maluco Então se você gosta do nosso conteúdo Você vai deixar aquele like aí Se inscrever Coisa linda Que coisa maravilhosa Que coisa maravilhosa Nasceu de um clima muito gostoso Se você se acorda de manhã Com esse clima Já está serenando Com esse clima maravilhoso Esse clima de interior Você que já morou no interior Viu? 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 Viu que eu estou filmando? Não, naquela hora eu mandei o menino Pegar aí, pegou Uma brisa O dia ontem foi Ali a mata Mas é verdade Nós ficamos tudo quente Aqui onde a gente mora Comece o dia Essa brisa maravilhosa Esse clima gostoso E aqui não dá não Mas aqui graças a Deus está assim Então Escreve, deixa aquele like Minha mãe Dando glória Deus abençoe a todos Bom final de semana Tchau